Onde você tá primeiro a dançar esse avanço aí? A gente tá mais aqui em Verde Santana! É mesmo? Eu, a menina que tem matinha. Olha, gente. As meninas dentro de matinha. Tem uma pegadinha que eu tô emocionando com a dona, hein? Sério? Não é sério. Rapaz, o que é isso, né? Um abraço aqui na feitura do Cicol de Verde Santana. O nosso prefeito, o senhor chamado Mauro. Chegada de cultura, rapaz, reposentro, diretor. Não, nós gostamos daqui, sabe? Paz! Paz! Deixa eu chamar aqui pra vocês. O que é ele? Queria mandar um abraço pra mim. A gente vai dar um abraço aqui do Moreno, né? Que é o velho daqui da região. Que é o cara que manda aqui, né? O TV Asas sempre marcando presença. Gente, olha o seguinte. A galera que quiser estar com um pouquinho no Asas Livres. É só entrar na página do TV Asas. E vai dar tudo lá. As fotos, os vídeos, as bolsas. Tá certo? O que é louca? O que é você? Vem fazer. Não, eu vim fazer. Eu vim fazer. Eu vim fazer. Você tá bonitinho. Você tá bonitinho. Você tá bonitinho. Mas eu não vim aqui pra isso, não. Mas eu não vim aqui pra isso, não. Eu vou sentar aqui. Vai tirar o sapato dele? Eu vou sentar aqui. Vai tirar o sapato aí que eu quero ouvir. Espera aí, pô. Vamos falar sério, vai? Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Eu quero saber quem é que vocês vieram fazer aqui. Antes mesmo eu amarrava essas minas gostosas. Rapaz. Rapaz. Eu não vou dar nota cheia de vocês, não. Não. Vocês estão não, mano? Vocês estão falando, viu? Primeira nofinha. Primeira nofinha. Não, vai. É? Primeira nofinha, vai. É. Vem aí. Vem aí. Aqui, vai. É pra mulher, filha, 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 filha... É a moixa de moixa. É a moixa de moça. Vem lá, ventana lhe, filha, filha, filha... É a moça de moça. Mele, acolá, שלá, filha, filha... Um, olá, mele! jetztitte the manejar, Quando eu chego na sacra do aviso do Elisabeth Alex, tem uma barriga, vem para o Bruno da Galinha, tudo bem? Minha amiga, vem, ó, manda a boca. Mano, um abraço para alguém que eu acho que eu vou aqui escondido, tá bem? Um abraço para o velho da Galinha aqui presente. Alô, velho da Galinha, velho abraço, meu filho. Agora você vai ser bacana, viu? Sério? É, isso aí. Alô, meninas! Ele veio diretamente de sacador para todo o Brasil. Jardim do Sousa, Jardim do Sousa, Jardim do Sousa, Jardim do Sousa. É, você vai retalhar, vai retalhar! Ele se trova e retalhar, vai retalhar, vai retalhar. Vai retalhar! Vinha! Vai retalhar! Vem lá, virem do Sousa, Jardim do Sousa. É, você vai reivindicar, vai, retalhar. Vai retalhar... Vai retalhar, vai retalhar! Vai retalhar! O que é isso?